Pereira disse recentemente que a disputa pelo cinturão do meio pesado é garantida. E se ele venceu o Ambrachowicz no UFC 291, isso é verdade? Nada nunca é garantido. Mas sim, se ele venceu o Jean, vai estar numa ótima posição. Não é um lugar ruim para estar se venceu o Jean. Então, falando sobre uma possível luta em São Paulo em novembro, eu queria saber se você pode confirmar uma possível luta onde? São Paulo, novembro, São Paulo? Eu não sei ainda, eu não sei. E alguma atualização sobre o John Jones? Tem conversa sobre ele lutar com o Serguei no lugar do Stipe? Tem algo que possa nos falar? As pessoas sempre perguntam sobre lutas que vão acontecer no fim do ano. Ainda estamos fazendo lutas no meio do ano. Obviamente, nós temos planos e objetivos que nós gostaríamos que acontecessem. Se vocês já estão conscientes, eu gostaria que o John Jones enfrentasse alguém em novembro. No Madison Squad Guardian.